Vamos lá pessoal, hora certa em Manaus, são 11 horas e 39 minutos, um bom dia pra você que acompanha aqui o programa da comunidade com muita informação nessa segunda-feira. Ó, você pode participar do programa através do nosso WhatsApp, tá aí o telefone aí ó, 991537959. Vinha pra gente as suas fotos, as suas denúncias através do nosso WhatsApp. Quem recebe o WhatsApp aqui é sempre o Josemar Freitas, então quando você envia pra cá as suas fotos, a sua denúncia, se ele não receber ó, tem que dar um puxão de orelha desse menino, viu? É o Josemar Freitas, vou mandar um recadinho, ó Josemar, tô mandando aí as fotos aí pra denúncia da comunidade através do WhatsApp. Então receba aí que eu faço a maior satisfação em dia aí na sua comunidade pra gente fazer essa denúncia juntos e obter aí a resposta do poder público. Ó gente, a gente abre espaço agora pro esporte, vou falar com ele aqui em Mifadu. E aí parceiro, tudo bem? Tudo certo? Cara, final de semana, cheio de jogos, teve jogos com resultados do Campeonato Amazonense, muita coisa legal acontecendo, né Mifadu? É verdade, o pódio foi cobrir eventos de luta e também de futebol, a gente vai ver agora diretor, pode soltar a vinheta aí que o pódio tá no ar. Muito bem, agora no ar o pódio e a gente vai de luta, já vai para os tatames nesse sábado. Foi realizado na Arena Amadeu Teixeira a primeira Copa do mestre Cássio Façanha de Jiu-Jitsu. O evento contou com mais de 400 atletas da capital e também no interior. A gente vai conferir agora. Os filhos do João participam do campeonato, é por isso que ele tem esse cuidado todo em arrumar os meninos. E as conquistas dos dois vão além do esporte. Esse daqui é um ótimo filho na escola, foi aluno nota 10, esse também. Trouxe um benefício muito bom para a nossa vida. Tá orgulhoso aí da família toda participar do esporte? Muito, muito orgulhoso, muito feliz. O EC reuniu a família para torcer para o sorriso e eles estamparam a foto do filho na camiseta. Bastante emocionante, né? Legal. É uma forma de a gente reunir a família também, né? Num sábado, num domingo, né? Bacana demais, né? E no tatame o sorriso fez bonito e cuidou logo de correr para abraçar a família. O evento também contou com a participação de atletas que vieram do interior. Por exemplo, esse grupo aqui veio de Urucará. Foram mais de 300 quilômetros até chegar aqui na capital. Sete horas de viagem. São cerca de 600 atletas divididos nas categorias Mirim, Sênior e Absoluto. E nessa primeira Copa, destaque para a participação dos atletas do interior. O campeonato é uma homenagem a um dos pioneiros da arte suave no Amazonas, o mestre Cássio Façanha. Essa Copa que eu estou fazendo é uma integração que eu tenho querendo fazer entre as minhas academias. E eu convidei os meus amigos, professores, a participar. Então, o importante é isso, que é a integração, quer dizer, a unidade é de todos. Aí, então, a matéria aí do Walter Frota, nosso colega aqui do Agora, foi cobrir esse evento do grande mestre Cássio Façanha. A gente sai do tatame e vai para o campo. É campeonato amazonense, é Barezão 2016. E tivemos a rodada no sábado. A gente acompanhou o jogo do Nacional e Fast, que jogou na Arena da Amazônia. Foram dois jogos, um jogo pela manhã e o outro à tarde. E houve mudança na tabela. Foi o clássico pai e filho e o Nacional voltou à liderança. E a gente vai conferir agora. Em campo, líder contra vice-líder. O que poderia se esperar dessa partida? Gol! E foi o que aconteceu aos 20 minutos do primeiro tempo. Depois do escanteio, a zaga do Fast afastou o mal e o Nacional aproveitou. O Fast tinha dificuldade para atacar. Já o Nassa era o dono do jogo. E quase ampliou no último minuto da primeira etapa. Depois daí, restou o ir para o intervalo. Na volta, mais uma vez, adivinha? O Leão foi para cima, mas parou na grande defesa do goleiro Edmar. Mas aos 23 minutos, não teve jeito. Depois de bola enfiada pelo meio, Rafael Silva fez o segundo do Nassa. O Nacional cansou de perder gol e foi castigado. Numa falha incrível do goleiro Felipe, o Fast marcou com um toquinho por cima. Aí o Fast se animou e saiu uma pressão, mas já era tarde. Fizemos o primeiro ou o segundo tempo início, o segundo tempo muito bom. Eu só lamento o fato de nós termos tomado o gol na hora que nós éramos superiores. Mas paciência, o futebol é dessa maneira. Procurar trabalhar agora, erguer a cabeça, está no caminho certo. Tivemos as oportunidades com o Rafael. O Rafael perdeu dois gols na cara do gol, depois fez o terceiro. E contra o time de camisa, você não pode perder tantas oportunidades, porque o castigo vem. Vem não sabe-se lá como. Quem é que imaginava que nós íamos tomar um gol dessa forma? O 2x1 no placar inverteu as posições na classificação. Agora, o Nacional tem 13 pontos em primeiro lugar. Já o Fast caiu para o segundo com 12 pontos. Aí está uma bela disputa, então, do Campeonato Amazonense. Tripai e Filho, Nacional e Fast. E conosco aqui para comentar, o William D'Angelo. Seja bem-vindo mais uma vez ao pódio. William D'Angelo, mudança na tabela. Está bonita essa briga do Campeonato Amazonense. O Nacional voltou a liderança e a diferença é de um ponto só. Exatamente. O clássico pai e filho, levando aí o melhor do futebol amazonense. E o Nacional, em primeiro lugar agora, com um ponto na frente do Fast. O Fast, como nós falamos anteriormente, vinha comendo pela beirada, né? Ganhando de 1x0 aqui, 1x0 ali. E o Nacional agora levou a melhor, vencendo o clássico aí por 2x1. O Nacional agora assume a liderança isolada e praticamente aí colocando as quatro melhores equipes do campeonato. O São Raimundo, que com empate entrou na quarta colocação. E o Nacional em primeiro, o Fast em segundo e o Princesa do Solimões em terceiro lugar. Certo. Eu vou pedir que o Cris coloque a arte aí da rodada, né? Da sexta rodada, para a gente analisar. Nós tivemos três jogos no sábado. Dois jogos deles foram na arena. Né? Então, está aí, ó. Rio Negro empatou com o São Raimundo. Fora de Manaus, lá no estádio do Jabotão, o Nacional Borbense recebeu o Manaus e acabou conseguindo empate dentro de casa. E esse que a gente acompanhou agora, o Nacional vencendo o Fast. Então, o Nacional foi o único time na rodada que teve a vitória, né, Will? E aí, dois resultados ruins, né? Tanto para o Rio Negro como para o São Raimundo e o Nacional Borbense também com o Manaus. O Manaus, além de estar ali na quinta colocação, tentando entrar entre os quatro melhores da competição, mas foi um resultado amargo, né? Para o Manaus, assim como o Rio Negro e o São Raimundo, que também é um clássico do futebol amazonense. O São Raimundo buscava esse resultado para ficar numa situação melhor colocada no campeonato amazonense, mas foi um resultado amargo aí esses dois empates. Tá certo. A gente vai acompanhar agora também a tabela, como ficou após a sexta rodada, a tabela do Barezão. Aí, ó. Nacional à frente com 13 pontos, seguindo do Fast com 12, Princesa com 7 e São Raimundo com 6 pontos. Esses quatro seriam os classificados, né? E você vê aí, Amir, que é o saldo de gols, né? Entre o São Raimundo e a equipe do Manaus, que define aí a quarta posição. Certo. E o Nacional Borbense vem na lanterna, né? O sétimo colocado. Conseguiu, depois de seis rodadas, o seu primeiro ponto com um empate. Então, tem que remar muito o Nacional Borbense, tem que reagir nessa tabela. E a gente percebe a equipe do Rio Negro brigando ali pela quarta posição. O Rio Negro, essa posição dele, mesmo estando com apenas quatro pontos ganhos, mas ainda briga por uma vaga entre os quatro melhores da competição. Tá certo. A gente vai parar um pouquinho agora com o futebol e vai voltar para as lutas. É o evento que acontece aí no dia 22 de outubro. É o Big Way, na décima edição. Eu chamo aqui, por favor, o organizador do evento, o Rafael Moreira e o atleta, né, William? Seja bem-vindo. E o nosso atleta é o... Kélisson Guimarães. Kélisson Guimarães, seja bem-vindo ao pódio. É, cara. Rafael, na décima edição do evento, é um evento que segue os moldes do MMA, de fora do país, inclusive. O que você tem de novidade para essa décima edição? É, o evento Big Way Fight está na décima edição, né? É um evento que é um dos melhores eventos de Manaus, que vem revelando muitos atletas. É, a última atleta, a Kathleen Vieira, tornou um Big Way Fight, foi contratada pela UFC. A gente, ao total, tomou com 16 lutas. É, estamos com um atleta aí que vem se revelando, o Kélisson Guimarães. O cara, tem uma ótima trocação, um bom jiu-jitsu. Vai pegar uma outra também pedreira, que é o Luan Fernandes. Qual é a categoria dele? Aí até 61 quilos. 61 quilos, então é mesmo do José Aldo? Não, é uma abaixo. Uma abaixo, né? Isso, categoria galo. Bacana. É, deixa eu falar um pouquinho mais do evento. É, vai ser o evento, vai ser na Arena da Amazônia, né? Arena, Arena Amadeu Teixeira, ao lado da Arena da Amazônia. E o evento é dia 22 de outubro. Como é que está a venda de ingressos? Quem quiser participar, quem quiser conferir, presenciar o evento, como é que faz? É, a gente está com todos os preparativos. O evento, as vendas estão sendo no consultório odontológico SEPAES, no Alvorada 2, ali na Rua 12. E também no consultório, na Ótico Oliveira, no centro, ali na Rua Rui Barbosa. É, e temos aqui o atleta, né, Emy? O atleta que vai participar aí dessa grande competição. E como é que estão aí os seus preparativos para essa luta? Bom, agradeço a oportunidade. A expectativa é grande, a gente está treinando bastante, treinando duro. E, se Deus quiser, mais uma vez a gente vai chegar lá e vai ganhar. Eu estou treinando para nocautear. O meu forte é o jiu-jitsu, mas eu tenho me destacado na trocação. E, se Deus quiser, a gente vai chegar lá e vai fazer uma luta bonita, em que o público possa gostar e querer prestigiar novamente o evento como o Big Way, que está dando essa oportunidade para a gente. E que faz muito atleta que tem vontade de crescer nesse mundo ser visto. Eu agradeço muito a todos os que estão me ajudando, a equipe. Eu treino na equipe garagem da Nova União. Comecei na Nova União Kids, que hoje, graças a Deus, tem feito muito atleta crescer e ser visto. E é isso. Certo. O que é um atleta, assim, do mundo do MMA que você se espelha? Bom, daqui de Manaus, eu me espelho muito no José Aldo. E também o Anderson Silva, que, apesar de ele estar um pouquinho meio afastado das lutas, mas ele foi um atleta que me inspirou bastante e que eu quero, pelo menos, chegar a um terço do que eles são hoje em dia. Certo. Aqui o Rafael falou que o teu forte é a trocação, né? Isso. Você costuma terminar as tuas lutas na trocação ou leva pro chão, finaliza? Como é que é, assim, falando da tua parte mais forte? Bom, eu tenho uma confiança bastante na trocação. Se possível, eu levo pro chão, mas eu gosto de manter a luta em cima. Eu gosto de trocar mesmo, de nocautear. Eu busco nocaute a todo tempo. Tá certo. Rafael, quantas lutas serão nesse evento? Ao total serão 16 lutas. 15 masculinas, uma feminina. Uma defesa, uma disputa de cinturão, né? Que é o cinturão interino. Entre o Dex e o Jacarezinho, ele vem de seis nocautes, que é o total, no passo, de 40 segundos. 40 segundos? Um foi cinco, um foi nove. Cinco segundos ele nocauteou? Cinco segundos. É só o William. Bateu o gombo. Isso aí tem que ser amigo dele, né? É, bateu o gombo, ele já vai pra cima, né? O cara tem a mão pesada, mas também vai pegar uma pedeira, que é o Jadson Moraes, da Academia Carioca Team, também, que não deixa a desejar. É um cara bom estrategista, tem um ótimo jiu-jitsu, um ótimo grepe. Então, uma luta que promete. Certo, o Jacarezinho veio do apelido Jacaré, né? É, pelo tamanho ali, a aflição. Parece com o Jacaré, né? Parece um pouquinho. Tá certo. A luta principal, então, é do Jacarezinho contra o? Jadson Moraes. Então, serão 16 lutas, uma luta do card feminino e as outras 15... Masculinas. Tá certo. Então, 22 de outubro, lá na Arena Amadeu Teixeira, tem o Big Way, edição 10, número 10. Então, quem quiser comprar ingresso, repete mais uma vez aí, por favor. O ingresso está sendo vendido no consultório odontológico Jessé Paz, no bairro do Alvarada 2, ali na Rua 12, e também na Ótico Oliveira, na Rua Rui Barbosa Centro. Tá certo. Tá dado o recado, então. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, desejar boa sorte no evento. William D'Angelo, mais uma vez no pódio, obrigado também. A gente vai ficando por aqui. Se você quiser participar do programa, mandar sua sugestão de pauta, está passando aí embaixo agora. O nosso diretor vai colocar os dados, né? Snapchat, vai colocar o e-mail, vai colocar o telefone, né? Com WhatsApp, para você participar, está aí o e-mail do pódio, WhatsApp 84115220, e o Snapchat para você acompanhar pódio Underline TV. Pódio fica por aqui, voltamos na quinta-feira. Até lá. Valeu, Mifadu, valeu aí pelas dicas de esporte, pelo resultado dos jogos do Campeonato Amazonense, são 11 horas e 53 minutos. Agora, pessoal, você que está ligado aqui no programa da comunidade, fique bem atento, sabe por quê? Porque tem uma dica da Márcia, confira aí. Varicel Comprimido, que é o produto mais vendido para varizes e hemorroidas, apresenta Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas. Varicel Creme age profundamente na causa da dor, por isso alivia rapidinho aquelas dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usa Varicel. Alguns meses atrás, sentia muita dor e cansaço nas pernas por causa das varizes. Passei vários cremes e nada consegui. Vendo o Varicel na TV, resolvi experimentar. Passo todos os dias. Hoje não sinto dor e muito menos cansaço. Resolvi o meu problema. Viu só com o Varicel você se livra das dores, sensação de peso e cansaço nas pernas? Varicel Creme para as varizes vem nas versões pele normal e extra seca. São essas duas versões aqui, olha. Muito legal, viu? Conheça também as outras apresentações de Varicel Creme. Tem Varicel Creme para estrias, esse aqui que é o queridinho. Varicel Creme para pele do diabético. Sabe que a pele do diabético tem que ter todo um cuidado para não fazer ferida, não dar ferimento, aquelas coisas todas. Isso aqui previne, viu? E tem também o Varicel Creme para celulite. Esse aqui é o querido das mulheres também, viu? Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias. Exangélica e farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Varicel tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Valeu, Márcia Lasmar. Valeu para a dica. São 11 horas e 55 minutinhos. Olha, pessoal, o seguinte. A gente muda para cá, para essa câmera aqui do Rúdio Vanley, para falar sobre um jovem de 19 anos que morreu afogado. Nesse domingo pela manhã, próximo a um flutuante localizado na Praia Dourada, zona oeste de Manaus. A gente traz aí essa notícia, uma notícia triste desse jovem que foi nadar. Todo final de semana as pessoas vão aí em alguma parte do rio, para flutuantes, para balneários. E tem que ficar muito, mas muito ligado nesses ambientes. Nem todo local é adequado para você pular na água, para você nadar. A gente vai conferir aqui na tela do Agora. O jovem tinha o sonho de estudar teatro. E o sonho dele era que ele queria fazer o curso de teatro. Ele estudou a semana inteira para fazer hoje a prova dele de habilidade do curso de teatro. Arrumou todo o material, fez todo o cenário ontem. Passou a semana inteira fazendo isso. Para mim é uma perda irreparável. Segundo a mãe da vítima, ele saiu na noite de sábado para ir em um karaokê aqui da cidade. Passou a noite fora e na manhã desse domingo foi para um flutuante, onde se afogou e foi encontrado morto. Ele não sabia nadar, ele foi para lá convidado por uma amiga e lá, dizendo a ela que ele quis cair na água. Ele não sabia nadar, eu não sabia desse desejo que ele tinha de cair na água, eu nunca ouvi ele falar disso, porque ele não sabia nadar. Quem avisou a mãe dele sobre o desaparecimento foi uma amiga que estava com ele e se identificou como Beatriz. Mas nenhum dos amigos da vítima conheciam ela. No IML, muita gente estava no local. Agora, com saudades, os amigos dele lembram como era Tiago. Com a gente, ele era um garoto incrível, extrovestido, alegre. Nunca tinha tempo ruim para ele. Então, o que eu posso dizer é que ele é um garoto irreparável. E era muito difícil alguém não gostar dele. O corpo dele vai passar por exames para confirmar as causas oficiais da morte. E a família vai pedir imagens do circuito interno do flutuante para saber como aconteceu. Obrigado, Priscila. Priscila Melo foi que fez a reportagem, trouxe a informação desse jovem aí, né? Um jovem cheio de saúde, dos amigos aí que gostavam dele, né? Falava que ele era uma pessoa brincalhona, uma pessoa super simpática, tinha um sonho de ser ator. Falar em ator, esse final de semana também houve o afogamento de um ator, né? Um ator de televisão aí, bastante conhecido, que foi nadar em um local que era proibido, que tinha uma correnteza muito forte. E aí, a gente chama atenção para você de casa. Esses dias quentes aqui em Manaus, muita das pessoas, muita gente vai para as praias, né? Para Ponta Negra, Praia Dourada, vai para os balneários, né? Ali pela estrada, dá um BR-174, vai para os flutuantes, toma banho, vai para a Praia da Lua, Praia do Tupé, Praia do Assutuba, lá do outro lado da ponte, ali perto de Iranduba, né? São lugares muito frequentados, muito frequentados pelas pessoas, né? Que procuram os balneários, os lugares para se refrescar. E aí, meu amigo, aí é que mora o perigo. Porque se você, principalmente, como é o caso desse jovem, caso desse rapaz que não sabia nadar, ó, nadar na piscina, que é um local ali que você consegue controlar, né? Que tem a parte rasa, que a água é mais clarinha, né? Que as pessoas estão olhando, que tem os seus amigos, os salva-vidas podem observar. No rio é pior, no rio não tem bom, né? A não ser que você seja um conhecedor daquele local, saiba nadar muito bem, saiba se ambientalizar com aquele local. E aí sim, dentro dessas seguranças, você pode, de repente, se dar bem. Mas, sem saber nadar, num local desconhecido, aí tem que ficar muito atento. E é o que aconteceu aí, né? Uma tragédia. Rapaz, sair lá com a amiga. E aí, aconteceu isso aí. Vamos lá, 11 horas e 59 minutos. Chama aqui a Priscila Melo, aqui pro meio. Rapidinho, Priscila. Vem aqui comigo no meio, Priscila Melo. Priscila Gama. Boa nascimento. É como eu digo, não tem problema. Não tem problema, a gente sempre diz que quando tem duas Priscilas, a confusão tá feita, nego. Mas não tem problema, todo mundo sabe que essa aqui é a Gama. Olha só, nós vamos agora pro horário político. Mas nós vamos agora pro horário político, mas daqui a pouquinho nós estamos de volta. É rapidinho, hein, gente? 10 minutinhos só. Até já. Tchau, tchau.